E é isso aí Brasil, como é que vocês estão? Eu quero saber como é que vocês estão Galera, eu parei pra pensar aqui e eu fiquei horrorizado Como tinha vários jogos antigamente que eram pesados pra rodar em um console Os consoles e até mesmo os PCs rodavam peidando E hoje em dia roda tranquilamente em um aparelho de celular Ali na palma da sua mão, você tá ali na fila do banco, você tá no supermercado Você consegue jogar tranquilamente em qualquer lugar Quando eu vi jogos que rodavam só em consoles, rodando num celular Eu não acreditei E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Jogos que saíram do console para o celular Só vou fazer um adendo muito importante aqui antes de começar o vídeo Porque não vou falar, não vou tratar nesse vídeo de jogos em emuladores Porque jogos em emuladores... Emulador é emulador, não vou tratar nesse vídeo de emuladores E sim jogos oficiais que saíram pra celular de franquias famosas E outra coisa também, não são versões apenas do próprio jogo Também se tratam de spin-offs E é o seguinte, existe um estudo que diz que apenas 10% de pessoas inteligentes Conseguem apertar o gostei em um vídeo Então se você faz parte desses 10% desse grupo seleto de pessoas Deixa o gostei aí, mano Eu duvido você deixar um gostei E é isso aí, se você não gostar também, você deixa o dislike Mas beleza E pra começar esse vídeo, vamos falar da franquia Assassin's Creed Essa série de jogos que já teve trilhões de jogos e histórias desde 2007 E vários games da franquia saíram para celular a partir de 2008 Começando pelo primeiro Assassin's Creed Esses jogos eram todos em 2D, né? O gráfico bem simples, até porque Rodavam em Java, não era tipo rodando um Android que nem hoje em dia E nem sequer sons os games tinham Porque esses celulares dessa época não tinham tanta capacidade de armazenamento Então um game desse daí, pesava mais ou menos uns 400 e poucos kilobytes Não era nem megabytes Isso é menos da metade de 1 megabyte Mas com o tempo foram saindo outros jogos, né? Parecidos com esse e foram aumentando o tamanho Chegando até os incríveis 1 megabyte de tamanho Por exemplo, o Assassin's Creed Brotherhood tinha mais de 1 mega Fora esses joguinhos em 2D nos primeiros anos da franquia Existiram mais outros trocentos milhões de games do Assassin's Creed para celular, né? Vários outros spin-offs Vários jogos que eram exclusivos para celular, né? Não faziam parte da história do game principal Algumas coisas interessantes, algumas nem tanto Você pode pesquisar aí depois que acabar o vídeo Mas pra resumir, vamos dar uma olhada aqui em alguns que eu achei da hora Como o Assassin's Creed Multiplayer Rearmament Que era um multiplayer para iOS, iPad, né? iPhone e tal, você tá ligado, né? Muita gente esqueceu desse jogo Ele tinha a visão meio que de cima Tipo um GTA, tá ligado? Os primeiros GTA que tinham a visão de cima O legal desse jogo, né? Que como ele era multiplayer Dá pra você jogar com seus amigos, né? Nesse quesito, ele foi meio inovador nessa época Porque pouca coisa tinha de multiplayer, né? Pra celular, diferente, assim Assassin's Creed Pirates Pra Android, PC também E iOS E esse jogo parece ser muito maneiro Mas é outro também que eu nunca tinha ouvido falar Esse é mais um spin-off, né? Que nesse caso você é um pirata E conta com essa mecânica de controlar e combate com navios E parece ser pesado pra diabo esse jogo Vendo a gameplay dele aí no Android E o Assassin's Creed Identity Identidade, né? Em português Que, né? Minha pronúncia... Não sei se você entendeu direito Esse jogo é de 2014 pra Android e iOS E, cara, esse sim Tinha uns gráficos incríveis pra época Sério Pra época que ele foi lançado Ele era insano, mano E, caras Um dos jogos mais loucos que teve pra celular E que era de console É um clássico do PlayStation 2 E é o Resident Evil 4 Esse é o curioso caso do Resident Evil 4 Mobile Edition É que ele foi lançado anos antes de lançar o Android e o iOS também Mano, esse jogo ele não rodava em Android Que nem vocês estão acostumados hoje em dia Ele rodava no celular chamado N-Gage da Nokia Lá no Japão Ele nem foi lançado em outro... Tipo, aqui no Brasil, por exemplo Foi lançado no Japão E ele era um aplicativo pra rodar em Java Pensa comigo Essa versão obscura do Resident Evil 4 Era toda cagada Até porque, né? Era de 2005 Rodava em Java e tal Cagada pros tempos atuais, né? Porque eu acho que antigamente Talvez fosse da hora pra caramba Os ganados do jogo Eram azuis Mano Que que é isso? Como assim, velho? A pele dos ganados Era azul Eu não sei qual o tipo de limitação que esse jogo teve na época Mas, sério, que doideira E é claro, né? O jogo todo, ele era todo simples, né? Muito mais simples que a versão original Até porque, né? Em 2005 Rodava uma linguagem de programação Numa plataforma Que ainda não era muito desenvolvida Apesar de ser top de linha Na época Pra 2005 Isso era um absurdo Pensando melhor aqui E essa versão bizarra do jogo Foi reaproveitada, digamos assim No console brasileiro Zibo Tanto é que eles compartilham do mesmo gráfico também Eu sei que existem outras versões, né? Com gráfico mais bonito Que roda em celular Mas essas versões não são oficiais E eu queria mostrar pra vocês essa versão Que eu acho muito curiosa Apesar de alguns de vocês já conhecerem ela Na época que isso foi lançado Ninguém aqui no Brasil conhecia Eu fui um dos primeiros canais A trazer esse jogo aí Aqui, né? Falar dele aqui Eu não lembro que vídeo era exatamente Mas eu acho que eu fui um dos primeiros canais Ou se não o primeiro Que mostrou essa bizarrice toda E caras, pra não falar que eu esqueci aqui no vídeo Que na verdade eu já tava esquecendo Aliás, eu esqueci desse game por muitos anos Um dos jogos aí, né? De console, de PC Que eu... Nossa, eu tomei vários sustos antigamente É, eu quase morri do coração algumas vezes Mas... Dead Space, assim O pessoal fala que dá susto Mas eu acho que não deve dar tanto susto assim não Foi o Dead Space, né? Tem o Dead Space 1, o 2, o 3 E em 2011 saiu uma versão pra celulares Mano, eu nem sabia... Quer dizer, eu não sabia não Eu nem lembrava dessa versão Eu esqueci mesmo Esse jogo ele saiu até pra Blackberry, né? Na época A jogabilidade é semelhante, né? Ao Dead Space original, é claro, né? Com várias mudanças, né? Pra adaptar, né? Você jogar ele com os seus dedos Ali na tela do celular Tinha até um celular na época que rodava ele Que era o Xperia Play O celular da Sony, se eu não me engano Mano, esse celular era o meu sonho de consumo na época Porque ele tinha tipo um teclado nele Que descia-se da tela Que era como se fosse um controle de videogame Sério, era muito legal Parecia um controle de Playstation Só que, né? No celular E aí, esse jogo, né? Nesse celular Ele tinha os controles um pouco diferentes Eu fiquei... Nessa época eu fiquei muito tentado A comprar esse celular Mas, né? Não tinha dinheiro nem pra caimô E cara, sem dúvida Esse jogo é um jogo sensacional Ficou até um pouco esquecido, eu diria, né? Mas é espetacular Ainda você vai tomar vários sustos, né? E é isso aí Então, Minecraft, você gostando ou não É um fenômeno, né? Foi um jogo que foi muito inovador Continua sendo até hoje Tanto é, né? Que ele tá aí firme e forte, né? Muitos jogadores, né? Muita criançada adora E ele também tem a sua versão de celular Óbvio, né? Eu lembro que quando lançou Me corrijam se eu estiver errado Mas se chamava Pocket Edition Era muito foda Eu lembro de ter baixado do meu tablet Era só a versão de teste dele Não dá pra fazer muita coisa Mas eu ficava lá vendo como é que era Rodava direitinho Como era a versão de teste Não dá pra saber Mas se comprasse a versão oficial Parecia que era completão Tinha tudo Depois ele evoluiu E agora é só Minecraft, né? Até porque ele não perde nada Pras versões de console De PC É um jogo completasso Muito legal Caras, eu não me recordo Qual o primeiro game Da Rockstar Games Para celular Mas eu lembro que em 2011 Saiu a versão comemorativa De 10 anos do GTA 3 Para Android e iOS E isso sim, meus amigos Foi uma revolução na época Eu fiquei loucão quando eu vi Eu nem sequer acreditei No que eu tava vendo Um jogo tão enorme, né? Que antigamente só rodava Em Playstation 2, por exemplo Rodando num celular O celular que eu vi rodando Na época Era topo de linha também, né? Era um Galaxy S3 Da Samsung Isso hoje em dia Pra vocês é normal, né? Mas isso era insano Em 2011, 2012, mais ou menos Aí logo depois disso A Rockstar também lançou Várias outras versões Comemorativas de 10 anos Dos GTAs Para Android e iOS Quase todos os jogos Da era 3D Esses que a gente tá acostumado, né? Rodar no Play 2 Existem de maneira oficial Para celular Acho que só faltou O GTA Vice City Stories, né? De maneira oficial, claro Tem o GTA Vice City Tem também o Liberty City Stories O nosso querido e famoso GTA San Andreas Do Sid, né? Que foi lançado entre 2013 e 2014 Também em comemoração Aos 10 anos do game Como se trata de um jogo Que foi enorme, né? Na sua geração De console e tudo mais Esse foi um desafio Para os celulares rodarem, né? Na época que ele foi lançado E é incrível, né? Pensar como um jogo desse, né? Que antigamente era tão pesado Hoje em dia roda em um celular E a Rockstar Games Também portou o Bully, né? Para os celulares Outro jogão aí Da época do Playstation 2 O Bully também Como todos os outros Que eu falei Ele tá completinho Também não perde nada Para a versão de console De PC Não deixa nada a desejar Tá bonitão o jogo E o Max Payne 1, né? Que é um jogo de tiro Em terceira pessoa Que deve ter sido um desafio Também para eles adaptarem O jogo para celular É um jogo de tiro Que novou em tantas coisas Mas o game também roda lindamente É claro, né? Tem algumas limitações Mas dá para relevar Porque o jogo roda em um celular Tem que levar em conta isso aí E pessoal Vocês sabiam Ou melhor Vocês se lembram De uma versão exclusiva De celulares Do God of War? Mano O God of War Betrayal Foi um joguinho de celular Lançado muito antes também Do Android Olha só Na época que esse jogo foi lançado Nem existia Android Rodava em Java E era exclusivamente de celulares Em 2007 Cara, eu não conheci esse jogo Mas olhando algumas imagens dele Parece ser muito legal Claro, né? Por se tratar de Java Não tem como esperar Gráficos espetaculares e tal E isso aí Para 2007 Estava ótimo, mano Estava, nossa Sensacional Mas é Já é um jogo muito foda, mano Eu, sei lá Eu fico abismado De como que eu não conhecia Esse jogo Talvez eu tenha visto De leve aí Um tempo atrás Mas não dei a mínima Para ele E é claro, né pessoal Que existem vários outros jogos Que não tem como Entrar nessa lista, né? Porque senão Ia ficar um vídeo De 300 horas Mas é isso aí Comente de maneira educada Os jogos que você gosta Que veio do console Para os celulares E é nóis Valeu, falou E até daqui a pouco